Fala galera, Tremido TV na voz, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje um vídeo mais curtinho, é um vídeo no estilo highlight, porém com os comentários, né? Então é uma versão mais curta de um vídeo que eu postei há um tempo atrás aqui no canal, onde mostrava toda a comunicação da equipe e tudo mais. Espero que vocês gostem, fiquem aí com o vídeo, valeu, deixa o like e falou. Os dois aqui, os dois aqui, três. Tudo lá na casa do piano. Chega aí, se tiver arma aí, eu te adoro. Calma, calma, calma. Tua lá. Mantei um, tem outro lá, peguei parte do último. Não consegui pegar tudo. Não, não matou não, desmaiou só. Não, matei o meu. Aquilo lá eu matei. Ah tá, o Beto? Eu tenho um tiro agora e... Vou pegar a visão de frente pra aquela porta lá dentro. Sobrou alguma arma, hein? Onde eu morri tem, mano. Deve prender no colete, tem um colete lá também. É o melhor do mundo não, mas... Já foi dois, falta mais um. Acabou, babai, cabou. Player aqui, player aqui. Pegando. Morto. Matou? Matei, o loot do Mercy tá aqui e o loot do cara também, vem pra cá. Tá me pegando aqui também agora. O tremido entrou, matou ele. O tremido logou e matou ele. Pegou? Peguei. Fala nele mais uma vez. É, falei que eram uns 800 metros. É, o negócio é de novo? Aham. De novo. Tá. Porra. Ele tá muito fodido, velho. Morto lá. Da casa? É, o da casa do tremido dois. Eu botei pra lugar, eu tô dentro da Black. Vai, velho. Falta comendo lá, velho. Só chegar a turma aí. Já achei dois caras. Já achei dois caras. Perroa! Tá rolando o tremido de tremido. Dentro da Black, loguei e tinha dois aqui. Goste gamer e VKP. Sabia que ele... Ah, catou agora. Não tá na... Não. Morto. Mas... Mas... Ela explodiu aqui na minha terra. A outra voltou pra escada. Outro saindo lá. Outro saindo lá. Retiro. Ih, é o... Matheus. Matheus. Tchau, tchau.